Bem-vindo, Libra! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 28 de janeiro de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! No seu caminho atual, parece que certas crenças limitantes estão agindo como obstáculos para alcançar a realização que você tanto almeja. A carta do diabo sugere a necessidade de desafiar e superar esses pensamentos através de ações concretas. Lembre-se de que desafiar uma crença limitante envolve agir, pois o medo se dissolve quando avançamos. Em sua jornada de transformação, paciência é essencial. Novos comércios, representados por cartas como as de paus, oito de ouros, morte cavaleiro de espadas, podem criar incerteza. Não se apresse, permita que esse processo se desenvolva naturalmente. Focar constantemente no que você pode controlar e no que está funcionando bem o ajudará a progredir. A energia que envolve o seu ambiente é crucial. Mudar o ambiente ou limpar a energia com itens como a sálvia pode liberar bloqueios. Se você sentir necessidade de uma mudança, não hesite em explorar novos rumos. A energia que você traz para seus projetos, seja no trabalho ou no ambiente pessoal, deve ser positiva e focada para alcançar a progressão desejada. Seu poder pessoal e seus pensamentos são essenciais. Observe as palavras e pensamentos que te limitam e roubam sua energia vital. Não se concentre no que não está funcionando, em vez disso, direcione sua atenção para ações que o entusiasmam e fazem você se sentir fortalecido. Na sua jornada, é fundamental acreditar nas suas possibilidades ilimitadas. Lembre-se de que você merece tudo de bom na vida. Paciência é fundamental e a conexão constante com o seu espírito irá guiá-lo. Visualize um novo cenário para você. Sonhe acordado e permita que sua imaginação crie novas realidades. Apoio não faltará se você decidir abraçar a comunidade, querido Libra, graças a uma doce conexão entre a lua de leão e o asteroide curativo, Kiron. Basta estar atento ao quanto você compartilha enquanto Mercúrio fica agitado, tomando a decisão de cultivar um ambiente onde todos possam ser ouvidos e reconhecidos. Os ventos do destino sopram esta tarde, e encontros casuais podem trazer à tona um romance emergente. Apenas tome cuidado para não levar muito a sério logo quando a lua e o urano se enfrentarem, pois isso pode ser destrutivo ao estabelecer novas conexões. Dê voz às suas opiniões francas, mas não levante a voz. Concentre-se no que precisa ser aperfeiçoado para trazer uma mudança, em vez de tentar limpar a sujeira velha. A melhor opção neste momento é evitar conflitos com as pessoas com quem você mora, em vez de tentar lidar com elas. Todos por um e um por todos. O Trígono Lua Netuno de apoio de hoje em suas zonas de trabalho prepara você para o sucesso compartilhado. Adote uma atitude de serviço em vez de direito se quiser que as portas se abram. Use sua habilidade diplomática para se conectar com vips e influenciadores em sua área. Selecione uma pessoa cujo trabalho e estilo você admira e veja se ela o colocará sob sua proteção. Caia nas boas graças dessa pessoa oferecendo-se, genuinamente, para ajudar em um projeto. Ao criar um cenário onde todos ganham, você poderá se tornar um membro indispensável de um time dos sonhos. A Lua entra hoje no seu setor social, querido Libra. A Lua cheia ocorre nesta área do seu mapa solar agora, e sua vida social está chamando agora. Os sentimentos podem surgir inesperadamente talvez de forma confusa, mas lidar com seus sentimentos e excitação emocional pode ser exatamente o que você precisa no momento. No entanto, procure restaurar algum nível de equilíbrio em sua vida incluindo amigos, considerando as necessidades comunitárias e aproveitando os benefícios de equipes e grupos, mesmo que você esteja excepcionalmente envolvido em sua vida pessoal ou romântica. É hora de desfrutar de novas revelações. Pode haver uma necessidade repentina de ajudar os outros ou de retribuir, retribuindo favores. É hora de ficar orgulhoso, e a vantagem é que os outros provavelmente também apreciarão você. As circunstâncias são tais que você está mais consciente do importante papel que desempenha na vida dos outros, como cônjuge, pai, amigo, filha, filho, irmão e assim por diante. Vocês estão orando as pessoas do seu mundo, e um gesto humanitário pode ser necessário. Por fim, a mensagem da pessoa amada indica que você deve cultivar o amor próprio. Seja na carreira ou nos relacionamentos, amar a si mesmo é essencial. Se você está procurando amor, comece amando a si mesmo. Confie em suas habilidades e haja com intenções positivas. Lembre-se de que a energia que você emite atrairá situações e pessoas que pensam como você. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Cartão 1 – 5 de copas – Invertido A energia da reversão do 5 de copas sugere que você está superando a tristeza ou decepção emocional associada ao encerramento de um ciclo. Embora possa ter sido difícil, você está começando a ver as coisas de uma maneira mais positiva. Este é um lembrete para abandonar as emoções negativas e focar nas oportunidades de crescimento que surgem à medida que você se recupera. Cartão 2 – Página de Paus A página de paus indica um novo começo cheio de energia e entusiasmo. Pode haver notícias ou anúncios relacionados a oportunidades interessantes, talvez um projeto criativo ou uma aventura. Porém, a carta também alerta sobre a necessidade de administrar seus recursos com sabedoria, pois a emoção pode levá-lo a decisões impulsivas. Mantenha a paixão, mas também esteja ciente das responsabilidades associadas. Carta 3 – O 8 de copas O 8 de copas destaca a importância de deixar para trás aquilo que não lhe serve mais emocionalmente. Você está abandonando velhas estruturas e hábitos emocionais que não contribuem mais para o seu bem-estar. Aceite a necessidade de se desapegar e avançar em direção a novas experiências e relacionamentos mais alinhados ao seu crescimento pessoal. Carta 4 – A Lua A carta da lua sugere que hoje você está especialmente receptivo a energias sutis e intuições. Preste atenção aos seus sonhos, emoções e palpites, pois eles podem esclarecer situações ocultas ou mal-entendidos. No entanto, ele também alerta contra se deixar levar por ilusões ou idealização excessiva, especialmente em decisões importantes. Carta 5 – Os amantes – Invertidos Na posição invertida, os amantes indicam a necessidade de tomar decisões importantes em seus relacionamentos. Pode haver alguma resistência ou falta de transparência na comunicação. Avalie suas escolhas cuidadosamente e considere compartilhar seus pensamentos e sentimentos com as pessoas próximas a você. Não tenha medo de pedir conselhos, se necessário. Hoje é um dia para superar emoções difíceis e abraçar novos comércios com entusiasmo. Ao se livrar de velhos fardos emocionais, mantenha um equilíbrio entre paixão e prudência em suas decisões. Preste atenção às suas intuições, mas evite cair em idealizações excessivas. Nos relacionamentos, a transparência e a tomada de decisão consciente serão fundamentais. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte A força na vulnerabilidade, Libra Você pode não ter certeza do que compartilhar quando Mercúrio em Capricórnio forma a quadratura com Quirom em Ares. Como os relacionamentos e compromissos de trabalho anteriores podem ter voltado a afetar, você pode não estar muito confiante. Mas você também pode precisar ser mais vulnerável com suas parcerias atuais sobre o que deseja e precisa para ser produtivo no trabalho. Pode valer a pena se abrir sobre o que o está incomodando, pois isso pode ajudá-lo a deixar o passado para trás e, ao mesmo tempo, melhorar sua vida profissional. Planejar, organizar e começar a trabalhar estão na agenda. Quanto mais você se concentrar hoje, mais você se agradecerá depois. É provável que você se lembre de detalhes importantes que havia esquecido, o que resultará em momentos de alívio. Ao mesmo tempo, está é uma excelente ideia para debater ideias para ganhar dinheiro. Siga o fluxo e deixe sua criatividade voar. Há coisas boas a caminho para você. Apenas permaneça positivo e otimista. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 28 de janeiro são 6, 33, 5, 11, 4, 20 Amor diário A poeira estelar dourada e brilhante chia entre as estrelas hoje e amanhã, Libra. Você sentirá uma energia positiva surgindo hoje e ficando mais forte no futuro. Isso ocorre porque o poderoso Sol, nosso grande iluminar, em sua quinta casa solar de verdadeiro amor e romance, fará uma dança quadrada com o glorioso Júpiter, nosso planeta de milagres e expansão, agora orbitando em sua oitava casa solar de intimidade. Este é o momento para viver grande e prosperar enquanto você segue seu coração. Seu humor deve ser especialmente eufórico enquanto você aproveita o dia e cria a história de amor que sempre desejou. Não importa onde você esteja atualmente, saiba que você é digno de viver em puro e total prazer. A lua está em leão em sua décima primeira casa hoje, porém também está em trígono com o Netuno em sua sexta casa. Como você pode permitir que seu relacionamento com seu parceiro se estenda além da conexão pessoal um com o outro e pegar esse amor e criar algo muito maior do que qualquer um de vocês? Algo que pode servir de fonte de inspiração e exemplo para o resto do mundo sobre como pode ser um relacionamento saudável e gratificante. É claro que ter um relacionamento dessa natureza exige trabalho, esforço diário e dedicação ao parceiro. O que é mais importante do que apenas mostrar as partes brilhantes do seu relacionamento é mostrar ao mundo todo o trabalho e energia necessários para construir tal relacionamento. No trabalho Como chefe, tenha carinho pelos seus subordinados. Eles precisam do seu apreço para atuar com duplo entusiasmo. Fale com eles. Será uma boa ideia tratá-los hoje. Eles vão respeitar você por isso. Além disso, motive-os enquanto um grande projeto está em andamento. Use humor com eles. Deixe-os confortáveis. Você tem imensas qualidades de liderança. Use-os agora. Hoje é um bom dia para se perguntar estou onde quero estar na minha carreira. A lua está em Leão e na sua décima primeira casa. Se você sente que não está, por que isso acontece? Agora, o que é ainda mais importante do que refletir sobre onde você quer estar é agir, como nos passos necessários para chegar ao destino desejado. E se não for possível que o que quer que aconteça te chame mais para ser o que você faz de trabalho, trabalhe nisso paralelamente, até mesmo como hobby. A lua também está em trígono com Netuno em sua sexta casa, lembrando você que chegar onde você deseja exige disciplina, trabalho duro e dedicação. Saúde. Saúde. Com a energia planetária, Libra deve se concentrar em cultivar um senso de equilíbrio e harmonia emocional. Participe de atividades que lhe proporcionem alegria e relaxamento, como passar tempo com seus entes queridos ou praticar autocuidado. Para equilibrar a energia, pratique exercícios de ancoragem, como yoga, ou passe algum tempo na natureza. Quartzo rosa ou água marinha podem ser cristais úteis para Libra, promovendo equilíbrio emocional e harmonia. Família e amigos. O estresse externo do trabalho e de outras facetas da vida afetará o status do seu relacionamento agora. Se você se lembrar da importância dos relacionamentos e da necessidade de manter sua carreira e vida familiar estritamente separadas, poderá facilmente enfrentar essa tempestade. Seu parceiro vai apoiá-lo muito hoje, mesmo que demore muito tempo até você perceber seu valor. Você é praticamente o signo mais romântico de todo zodíaco. Libra, e mesmo aqueles nascidos sob este signo com mapas impactados por signos muito menos românticos ainda tem a capacidade de transformar as circunstâncias mais monótonas e chatas em oportunidades elétricas de vínculo e romance. Hoje, essa capacidade pode ser insuficiente quando você se vê confrontado repetidas vezes com os assuntos mais banais da vida. Eu sei, eu sei, isso não parece excitante e não estou tentando sentar aqui e dizer que é, mas o que estou dizendo é que você também pode encarar a realidade como ela e não tentar se preocupar em coloque óculos cor de rosa porque eles não vão te ajudar em um momento como este. Compatibilidade Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodíaca atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Dînhas E aí Dînhas Dînhas